Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou levar vocês com a gente no nosso dia. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não precisa de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanha também lá pelo Instagram. A gente fica bem pertinho, tá bom? Então é isso. Tem enrolação? Vem com a gente. Tô aqui no quarto, gente. Tava arrumando aqui a cama. Coloquei roupa pra lavar já. Já coloquei aqui minha roupa de academia, porque hoje eu vou, gente. Ontem eu não fui, né? E antes de ontem a gente tava com visita e ontem eu não fui. Aconteceu algumas coisas e aí desestabiliza o dia da gente, né? Ontem foi bem assim. Já levantei com uma notícia bem chata. E aí, assim, isso já me desestabilizou o dia inteiro, gente. Daí não consegui, né? Porque eu também preciso gravar vídeos, senão não ia ter vídeos, enfim. Como eu tô postando de um dia pro outro, é extremamente complicado, sério. Mas é isso, gente. Bora aí comigo. Espero muito que vocês gostem, né? Vou mostrar uma coisinha pra vocês. Que, assim, um sonho realizado. Mas, enfim, ao longo do vídeo aí a gente vai conversando, né? Lourenço tá aqui. Vamos trocar de roupa? Trocar de roupa nele. Tava aqui penteando meu cabelo. Gente, eu já finalizei dois meses das cápsulas centímetros. E, ó, a diferença do meu cabelo é gritante, gente. O tamanho que ele tá. Eu vou medir ele hoje. Daí eu vou ver se eu gravo pra vocês. Olha esse cabelo, gente. O tamanho que tá. Tá muito grande. Cresceu muito, muito mesmo. Ainda falta um mês. E depois eu vou começar o tratamento novamente. Que a gente pode começar, né? Até a gente chegar aí do jeito que a gente quer com o cabelo. E assim que eu finalizar os três meses, eu vou cortar ele. Que ele tá precisando, né? Tá meio com pontas, ó. Assim. Daí eu vou cortar. E aí eu vou começar o tratamento novamente. Por causa das pontinhas dele que, tipo, tá precisando, gente. Cortar. E é isso. Porque não adianta nada. O cabelo grande já ponta rala. Então a gente sempre tem que tá cortando, ó. Essas pontinhas, assim, pra ele ficar mais quadradinho. E pra quem não conhece, são essas cápsulas aqui. Hoje eu já entro no meu terceiro mês, tá vendo? Elas são da Fashion Gold. Gente, acelera o crescimento do cabelo. Fazer ele crescer forte, saudável. E assim, gestante pode usar lactantes também, tá bom? Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Caso vocês tenham interesse. Não é remédio, tá bom, gente? São apenas vitaminas que vão atuar aí no seu cabelo, na sua pele, nas suas unhas. Muita gente tem medo de ser remédio, mas não é remédio. Não engorda também, tá bom? Quando eu me tiro o cabelo, eu mostro pra vocês o resultado. Mas esse mês vai ser meu terceiro mês. Gente, recebemos as fotos oficiais, né? Tipo assim, eu falo oficial porque as fotos que a gente tinha recebido da casa antes, ela não tava... Como é que fala? Tipo, realista, né? Tipo, realista. Então a gente recebeu as fotos realistas da casa. E lá nas fotos tem a foto da nossa fachada. Gente, meu Deus! Ficou muito lindo. Sim. A gente não tinha nada da fachada ainda, porque ela ainda estava em processo, né? Então a gente recebeu. Falta receber ainda o videozinho, né? Que tem ainda um vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês como vai ser a nossa fachada da nossa casa. E, gente... Nossa, uma cachorrada, né? Com certeza vocês estão escutando, gente. Os cachorros aqui são assim, eles sigam calados. Aí um late. Os da rua inteira late, sabe? Eles começam a conversar. Acho que eles deram uma aliviada, né? Mas, enfim, gente. A nossa fachada que a gente escolheu foi uma cor assim, meio diferente. Tipo assim, diferente porque a gente nunca viu. Pelo menos lá no condomínio Rosa 200, a gente nunca tinha visto uma fachada dessa cor. Filho! Nossa, tô dando, gente? Deu uma bolada na cama. E aí, enfim, a gente escolheu essa cor, né? Eu e o Gê. Mas, deixa eu falar pra vocês também outra coisa. Se tudo der certo, gente, não chover, semana que vem a gente começa. Dá pra acreditar. Gente, estamos nas expectativas para não chover. Porque, né? Como vocês sabem, o terreno precisa de movimentação de terra. Então, tomara que não chova. Se não chover, vai começar aí semana que vem. E eu tô, assim, extremamente ansiosa. Vocês não têm noção, gente. Porque, assim, igual vocês do lado daí, que parece que nunca vai chegar. Parece que nunca vai sair do papel. É do jeito que eu me sinto daqui também, tá entendendo? Parece que nunca vai sair do papel. Parece que eu tô sempre mostrando só papel, sabe? Só papel, só foto, só isso, só aquele. Cadê? Cadê? Que não chega o dia de começar. Eu tô, assim, desse jeito também, gente. Mega ansiosa pra começar tudo, pra tirar do papel aí todos os nossos sonhos. Então, assim, aguenta, gente. Aguenta que vai. Eu também tô do mesmo jeitinho que vocês aí, juro. Mas vou mostrar pra vocês a fachada e as fotos também, pra vocês entenderem melhor, né? Que eu vou mostrar todas as fotos juntos. Acho que vou mostrar pelo celular mesmo, porque dá pra ver bem legal. Então, vem com a gente aí conhecer a nossa fachada, a nossa casa. E tcharam! Olha essa casa, gente. A gente escolheu uma cor rosa, né? Eu e o Gê, a gente escolheu, tá bom? E olha só, vai ter rosa, madeira e cinza e branco, né? A princípio, gente, essa laje aqui, ela não ia ter parede aqui, ó, sustentando. Mas ia ficar muito caro fazer uma laje em balanço. Então, a gente resolveu economizar. É só fazer uma parede ali, dá tudo certo, né? Vai ter escadinha, olha. Ai, gente, maravilhoso, juro. Olha só. Que coisa mais linda que ficou esse projeto. Lembrando que foi a Mari do Criar, que tá bom? Vou deixar o perfil dela aqui, gente. Ela também faz reuniões, tipo, à distância, né? Porque tem projeto que não precisa estar perto pra fazer. Que nem projeto de interior. Você pode fazer de onde você estiver. E assim, eu e o Gê estamos encantadíssimo, gente. A gente nunca viu uma casa assim, né? No condomínio aqui e tudo mais. Mas, então, assim, vai ser, eu acho que, quase um ponto de referência lá no condomínio. A casa rosa. A casa rosa. É, pinta a casa de rosa, né? A maioria é branca, cinza. Sim, inclusive, a Mari tinha dado outra sugestão de cor. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas, gente, vocês vão ver que essa aqui, foi a que ficou, assim, linda, maravilhosa a nossa cara. Daí, assim, tem de vários ângulos, ó. Tinha que ter o toque de rosa, né? Tinha, olha só que coisa mais linda. Tem os LED aqui, vocês conseguem ver? Que lindo, gente. Ó, a gente tá, assim, apaixonado. Já sonhando de ar com essa casa. Perfeito. Daí, aqui, olha, são as outras fotos da casa, né? Aqui é lá da área gourmet. Aqui é a churrasqueira. Aqui também é da área gourmet. Aqui vai ter essa parede aqui, ó, pra colocar florzinhas, né? As plantas. Essa porta aqui, eu acho que é a porta do banheiro? Lavanderia. Lavanderia. É, porque eu ainda não sei direito. Vamos ver. Aí, aqui, essa porta. Vai ter esse LED. Aí, aqui, a lavanderia. Ó, vou mostrar essa inteira pra vocês. Aqui é o banheiro, gente. O banheiro lá de fora, né? Da área gourmet também, ó. E aqui é o pergolado. Olha como ficou gostoso esse ambiente, gente. Ficou lindo demais. Ainda mais com essas luzinhas, né? A gente ficou apaixonado, olha. Pergolado a piscina, né? Cascata. Aí, na nossa casa, como não vai ter muro, gente, aí vai ter um muro assim, ó. Tá vendo? Muro verde, assim, vegetal. Olha a piscina, que lindo que ficou, gente. Aqui pra colocar esse preguiçadeiro, se quiser. A prainha. Como ficou legal. E ficou bem grandinha. Daqui é o pula-pula do Lorenzo. Olha que legal. Aqui o pula-pula ainda foi esse espacinho aqui pra brincar. Olha que demais. A bicicletinha. Né? Colocou até a bicicletinha. Aqui vai ser um vidro, gente. Olha, vai ser tudo fechado. Olha que legal. A visão, né? Daqui da prainha, lá pra... A área gourmet. Daí vai ter um vidro. Enquanto a gente estiver usando, tá aberto. Enquanto não estiver, fechado. Daí aqui é o quarto do Lorenzo, ó. Depósito. Daí aqui é o depósito. Que não sei se vai ter mais, não. E aqui também é a piscina de outro lado. Olha só. Pergolado, né? Com a vista do pula-pula. E aí o muro será assim, gente. Tá vendo? Vai ter bastante verde na casa, ó. É que o muro vai ser sábios vivos. É. Daí aqui é o quartinho do Lorenzo, ó. Aqui também é o quartinho, né? Guarda-roupa, LED aqui em cima. A cozinha e a sala. Gente, achei que ficou maravilhoso. Olha só. Aqui os recortes de gesso. Aqui também a cozinha. Gente, esse ripado aqui, olha. Ficou lindo. E ele tem LED aqui em cima. Ela colocou. Ela colocou até a chaleirinha, gente. Olha que legal. A nossa torneira. É igualzinha, cara. Que a gente recebeu, né? Olha o nosso filtro. E aqui também tem uns recortes. Aí aqui a porta que dá pra área gourmet, gente. Tá vendo que legal? Olha. Aí vai ter uma janela. Aqui tá bem de frente pro ripado. Aí aqui a área gourmet, né? Aqui a copa, né? Com os espelhos, bufê, mesa. Aí aqui também o ripado, nosso fogão. Tudo direitinho, gente. Olha que lindo. E os armários rosa, né? Olha só. Esse cantinho. Coisa mais linda. Vai ter um... Tipo um nicho com LEDs. Enfim. Nossa, gente. Ah, o closet. Olha como ficou. Que legal. Ela colocou um espelho com LED. Mas a gente ainda não conseguiu entender mais ou menos como vai ser, né, amor? Porque dependendo, a gente põe um espelho maiorzão, né? A gente não consegue entender aqui como ele vai ser. Porque só tem essa foto aqui dele. E a sala, gente. Olha o banheiro. Vai ter clara boia. Olha que lindo, gente. Pra ter uma iluminação bem legal, sabe? A clara boia, né? Ó. Essa parede, ela é rosa com branco, né? E aqui a vista. Olha só. Lindo, lindo, gente. Sério. Aí aqui a outra foto que a gente tem do closet. Nosso banheiro. Ah, ainda tem que mostrar... Nossa, olha como ficou bonito daqui também. Essa vista da piscina. Aqui é o quarto do Lorenzo. Olha a outra parede, que vai ter uma parede com TV. Pra ele jogar videogame, essas coisas, tá vendo? Outro ângulo. Tinha que ter a bolinha aqui, né? Também o quarto do Lorenzo, ó. O nicho. O banheiro. E aqui também é o outro lado do quarto. Esse aqui é o nosso quarto, gente. De outro ângulo. Nossa, ficou muito legal, né? Olha só que lindo. Aqui é uma grande. Com LED. Aí aqui a penteadeira. Eu quero uma coisa mais assim, sabe? Básica mesmo, pra penteadeira. Nosso quarto de outros ângulos. Tem vários ângulos. E aqui é a porta do banheiro e do outro lado é a porta do closet. A cozinha, gente. Que top que ficou. Lembrando que vai ser rosa e não... É, aqui não parece rosa, né? Aparenta muito rosa pela câmera também, né? Sim. Aí aqui é o quarto de visita. Guarda-roupa do quarto de visita. Quarto de visita. Aqui é o outro banheiro. Banheiros todos. Social. Aqui é o quarto de visita. Olha que lindo, gente. O banheiro social. Essa cerâmica é linda, né? Quer dizer, não é cerâmica. É um porcelanato. Mas, enfim, é cerâmica. Top, gente. Bom, gente. Então, essa aí é a nossa fachada, né? Que a casa meio que vocês já conheciam e tudo mais. Eu fui mostrando pra vocês por vídeo separado. Mas aí já mostrei tudo pra vocês. Lembrando que foi uma decisão minha e do Gê. Por mais que seja rosa. Foi uma decisão de nós dois. Eu jamais ia colocar uma coisa lá que o Gê não gosta. Eu jamais ia colocar uma coisa que eu não gosto. Porque a casa é nossa, gente. Não é só mim e não é só dele. Tudo é conversar. A gente sentou, analisou. Tipo, eu nunca importei dela gostar de rosa. Pra mim não faz diferença. Se a casa for rosa, se for verde, se for azul. Não, azul não. Se fosse azul, se ela falasse que ia pintar de azul. Eu não ia gostar. Mas qualquer outra cor, não sendo azul, por mim, tudo bem. E aí a gente foi e fez a parte... A Mari fez a parte da área gourmet escura, né? Que a gente fez lá. Sim. A parte preta da churrasqueira. A área gourmet todinha foi o que eu escolheu. Foi mais escura. A churrasqueira, daquele jeito. Foi a parte preta. E depois eu penso em plotar a nossa geladeira também. Numa coisa aí diferente também. Então praticamente a área gourmet vai ser mais a minha cara. E a fachada vai ser a cara da Dana. A fachada, a cozinha. E o resto vai ser clean. Vai ser a cara de nós dois juntos. Ah, e o banheiro também vai ser a sua cara. Cada detalhe. É, mas o banheiro que inventou foi você. Porque lá no... A gente viu de última hora. Sim, foi ele que inventou essa ideia aí dos hexagonal. Hexagonal, pentagonal, não sei. E eu falei, mô, olha só, tem rosa. Então vamos misturar os rosas com o branco. Quem viu os vídeos anteriores, o dia que a gente foi lá, vocês viram a gente lá colocando lá no chão. Nossa, mô, que legal que vai ficar e tal. Você gosta de rosa. Então nunca me importei dela gostar de rosa, de ter a cozinha. Porque é o sonho dela ter uma cozinha rosa, armário rosa. Então os eletros rosas eu nunca me importei. E vamos aí realizar o sonho da casa rosa. Se Deus quiser. Estou muito feliz e muito ansioso, juro. Essa semana a gente deve fazer algumas coisas importantes também. Antes disso tudo, e semana que vem, se Deus quiser, a terra vai começar a mexer. É, vai começar a mexer essa terra. Tomara que não chove. São Pedro, segura um pouquinho. Nossa, cara, só pra mexer a terra, pelo menos. Duas semanas só de segurar, já tá bom. Depois pode chover. Já dá uma adiantada. Mas é isso, gente. Compartilhamos com vocês realmente de coração. Porque a gente quer que vocês acompanhem aí cada etapa. Porque vai ser uma das maiores etapas da nossa vida, né? Primeiro veio a gravidez. Pra quem acompanha a gente desde o começo. Que foi assim, surreal. E agora mais essa, né? Então a gente quer realmente compartilhar cada detalhe com vocês. Gente, olha só o que eu coloquei aqui dentro. Colocamos essa jibóia aqui dentro. Ela tava tão bonita, gente. Olha, começou a ficar tudo queimada nas pontas, sabe? A gente não sabe direito o que que é ainda. Mas aí, a gente deixou ela aqui, ó. Vamos ver se a gente vai acostumar. Aquele vasinho ali podia ser um pouquinho mais bonitinho, né? Mas a gente fica com medo de trocar, sabe? Os vasinhos, né? E aí, eu não sei, gente. Se corta essas pontinhas dela ou deixa ela recuperar. Sozinha, sabe? Por aqui também já tá tudo arrumadinho. Foi bom. Estava, né? Porque, ó. Lourenço já jogou aquilo ali. E ali também, gente. Aquele imóvel dele. Tem que dar uma organizada. Porque tá com uns brinquedos grandes, sabe? Não tem muito. Mas eles são grandes. E aqui também dei uma organizada já hoje. Bom, vamos seguir nosso dia aqui hoje. Eu vou preparar o almoço. Vou copiar aí uma receita que a gente comeu lá na Nara. Que ela fez filé de peixe a parmegiana. Que é com presunto e mussarela. Então, já tinha deixado aqui descongelar, ó. O peixe, filé de tilapia. A gente comeu lá, a gente gostou muito. Então, vou copiar essa receita hoje, né? Vou fazer aqui. Acho que é só fazer normal, fritar. Depois coloca o molho e coloca o presunto e a mussarela. Então, bora fazer aqui. Tem que fazer arroz também. Refogar o feijão. Já tá quase na hora do nego almoçar aqui, né, neném? Né, nego? Primeiro eu vou deixar o peixe aqui já no tempero. Enquanto eu faço as outras coisas. Porque fazer ele é rápido. Demora é pôr no forno depois. Colocar aqui limão. Um limão. Tem esse tempero aqui de peixe, que é limão siciliano. É um pozinho também, muito bom. É próprio só pra peixe. Vou jogar um pouco desse tempero aqui também. Que é o nosso tempero caseiro, né? Bom, já temperei aqui, ó. Já deixei no tempero. Agora vou deixar um tempo aqui. Acabei pegando mais dois pedaços, porque tinha só dois. E tem o Lorenzo, né? Ele gosta de peixe assim também. Ele comeu. Acabei pegando mais dois pedaços lá na geladeira, descongelando. E já deixei aqui no tempero. Agora eu vou refogar esse feijão aqui. Colocar o arroz pra refogar também. Fazer o arroz. Porque enquanto vai fazendo uma coisa, eu vou empanando. Tem que passar ele no ovo e na farinha de rosca. E depois fritar. Tchau. 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 Bom, agora eu vou montar aqui. Tentar... Não sei, acho que nem nessa travessa aqui não vai caber. Tchau. 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 Bom, prontinho. É só levar pro forno agora pra derreter a moçarela e tá pronto. Tirei aqui do forno e olha como ficou, gente. Ficou bem bonito, né? A gente arrasou. E aí agora a gente vai almoçar. A gente vai fazer salada, mas deixar pra amanhã. Vou comer só esse peixinho mesmo. E já tá ótimo, gente. Olha o tamanho desse peixe, né? Enorme. Enorme. Então, já dá pra encher já. Daí aqui tem batata baroa, arroz, feijão. Ainda acho que tem maionese ainda ali na geladeira. Tem que acabar. Essas sobrinhas também, né? Bom, estamos indo pra academia, gente. Eu já tô indo na força do ódio, juro. Gente, não sei o que tá acontecendo desde ontem. Um desânimo, sabe? Dá pra ver pela minha cara, né? Eu não sei, cara. Preciso de um energético. E aí... Nem ia vir. Não sei se eu vou aguentar fazer tudo. Porque, juro, eu não tô aguentando nada hoje. Nada, nada. Às vezes nada. Mas aí o dia fica... Vamos, vamos, vamos. Daí eu vim. Vamos ver como é que vai ser. Nossa, Deus. Tem dia que é assim. É lá a força do ódio. Pra gente poder ir. Nossa, ainda mais o calor que tá fazendo, né? Nossa, tá calor demais. Fevereiro começou. Vai ser banaca do... Daquele jeito. Nossa. Se solta. Tô rando, gente. Então, bora aí ver como vai ser o dia de hoje. Na malhação. Ah, parece até que é o programa, né? A novela Malhação. Ah, não deixei esquecer de comprar minha tinta também. Acabou. Ah, só tem uma pessoa. Duas. Tem uma na esteira. E aí, gente. Tchau. 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 Música Estamos indo embora Eu já gravei um pouco menos, gente Porque estava cheio Toda hora que a gente colocava um lugar Venha alguém Em cima, sabe? Mas Amanhã eu vou ver se eu gravo mais pra vocês E a gente nem fez Hoje eu não fiz o final da esteira A última parte Porque, gente, nossa, eu postei a venda Fiz coisa demais, fiz todos os exercícios E caminhei 20 minutos Queria caminhar mais, vinte lá não deu Bom, já chegamos em casa O mozão já tomou banho O mozão já tomou banho Já demos banho no Lorenzo Quer dizer, o mozão deu banho no Lorenzo E eu comprei tinta Vou pintar o cabelo e vou ficar igual a essa mulher aqui De cabelo preto Preto não, né? É castanho escuro Vou pintar Pra disfarçar esse cabelo Ressecado Que agora, olha lá Ficou tudo ressecado E eu não tenho paciência De ficar passando as coisas que a Dani passa De creme De cronograma De fazer esses negócios Eu gosto só de passar shampoo E condicionador E tá bom E aí eu pedi a Dani pra pintar aí pra mim Deixar preto Eu não lembro se meu cabelo era preto Se era castanho Então eu comprei o castanho escuro Deixar preto Você faz o vídeo Eu não sei Deixar preto Deixar preto Deixar preto Deixar preto Prontinho, olha, voltei a ter cabelos escuros, cara achei muito estranho, meu cabelo não era escuro assim, eu achei mó estranho, tipo não feio, mas achei diferente, achei que eu fiquei com ele tanto branco, não ia do nada, vem por muito preto É, voltei a ser eu agora, porque eu não era loido, né? Agora eu tô igual mozão de cabelos pretos Bom, já tô terminando de editar o vídeo aqui, a gente tá gravando, tipo, hoje pra posto da manhã, então hoje é quarta-feira, vocês estão vendo esse vídeo na quinta, vídeo em tempo real, então já tô terminando de editar aqui, bora encerrar Espero que vocês tenham gostado aí de passar esse dia com a gente, espero que vocês tenham gostado aí de ver a novidade aí que foi, é, que vocês conheceram aí como que vai ser a fachada da nossa casa, né? Que vai ser aí a nossa casa rosa, tô muito feliz aí que tá tudo dando certo, tudo encaminhando, graças a Deus, já tem coisas aí pra acontecer, mas quando acontecer a gente já vem falando Enfim, a palavra-chave vai ser fachada, comente aí, fachada, se você assistiu até o final, a câmera tá descarregando, então um big beijão até amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal, meio-dia e meia, big beijão, tchau! Tchau!